Fala galerinha do Máximo Bananeiras, professor Júnior trazendo para vocês uma proposta de redação. Diante de mão pessoal, eu espero que logo logo a gente possa estar juntos novamente no ambiente da escola, da sala de aula, tendo aquela interação mais próxima, tá legal? Pessoal, olha só, diante desse cenário o qual o Brasil e o mundo vêm enfrentando, tá? É muito pertinente o tema que eu trago para vocês nessa proposta de redação, que é o combate à pandemia no mundo globalizado. Tema este, pessoal, que vai ser muito debatido, muito discutido, durante um longo período de tempo, tá? Nas diversas áreas de conhecimento, biologia, sociologia, filosofia. Então, é necessário que este tema, ele seja cada vez mais pesquisado, seja cada vez mais compreendido, visto que é um tema atual, tá? É um tema que vai ser muito discutido, muito trabalhado nas diversas áreas, tá legal? E é importante lembrar que é importante que a gente busque fontes seguras, tá? Porque a gente sabe que as fake news estão aí a todo vapor, né? Muitas vezes causando pânico, deixando as pessoas apavoradas e não realmente bem informadas como deveriam estar, tá legal? É o que eu sempre digo, nem toda informação ela é conhecimento. Então, é preciso que a gente filtre, que a gente faça bem uma seleção do tipo de informação que a gente adquire, tá legal? Pessoal, eu vou disponibilizar para vocês um material com quatro textos de apoio, tá certo? Um material em PDF que vocês vão poder realizar a leitura desses textos para servir de base para a produção textual de vocês. Aliado a isso, vocês irão inserir todo o conhecimento, todas as outras leituras que vocês irão fazer sobre este tema, beleza? O texto 1, pessoal, ele vai trazer uma diferença entre quatro palavras muito relacionadas a esse contexto que a gente vem vivendo, que são as palavras surto, endemia, epidemia e pandemia. Professor, e qual é a diferença entre esses quatro termos? Galerinha, quando a gente fala em surto e quando a gente fala em endemia, são palavras bem próximas, tá? Por se tratarem de um aumento repentino no número de casos de uma determinada doença em um ambiente mais específico, digamos que a nível de bairro, tá legal? A nível de município, de cidade, beleza? Então, surto e endemia, elas são palavras muito relacionadas por estarem inseridas e referindo-se a um contexto de uma determinada doença a nível mais específico, a nível mais restrito. Como exemplo de surto, como exemplo de endemia, a gente pode ter os casos de dengue, não é que vez ou outra voltam a surgir dentro desse contexto de bairros, de cidades. Quando a gente fala em epidemia, tá? E esse prefixo epi, ele vem do grego e significa posição superior. Então, a epidemia, ela é superior à endemia. Então, com isso, ela vai causar uma preocupação maior por se tratar da progressão do aumento dos números de casos em relação a uma endemia. Esse termo epi, esse prefixo epi, lembra muito epiderme, que é a camada mais superficial da pele. Então, a gente vai poder fazer essa comparação entre endemia e epidemia, sabendo que a epidemia, ela é superior, é algo bem maior, de proporção bem maior em relação à endemia. Como foi o caso que ocorreu com a H1N1, tá? Que tomou uma proporção bem maior em diversas regiões do nosso país. Já quando a gente fala de pandemia, temos como exemplo o Covid-19, né? Trata aí do registro de casos de uma determinada doença a nível mundial. Ou seja, uma doença que atinge todos os continentes. Como é o caso do Covid-19, que iniciou lá na China e, repentinamente, se espalhou aí pelo mundo inteiro. Então, é importante a gente deixar claro a diferença entre esses termos, para que a gente não cometa o erro de usá-los dentro de um contexto errado na nossa redação. Então, o texto 1, pessoal, ele vai tratar basicamente da diferença entre esses quatro termos. Junto com esses termos, eu disponibilizo para vocês dois mapas com indicadores dos casos de coronavírus na China, que foi onde teve início, e fora da China. Para que vocês possam fazer essa comparação. Já o texto 2 é um texto mais específico, tá? Que vai tratar sobre o que é o coronavírus, o que é o Covid-19. Para que, de uma forma mais técnica, mais científica, a gente possa tomar conhecimento sobre esse vírus. O texto 3 vai trazer algumas falas da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. E eu destaco aqui para vocês duas falas que dizem o seguinte. Que a partir do momento em que uma epidemia passa a ser considerada uma emergência de saúde pública de importância internacional, a OMS, ela faz uma série de recomendações aos seus Estados-membros, como questões relacionadas ao transporte marítimo e aéreo, e com isso permite o deslocamento de recursos financeiros para o local afetado. Então, a gente vê que, diante de uma pandemia, como a do Covid-19, a OMS, ela começa a criar estratégias locais, estratégias mais específicas, para aqueles países com os maiores índices do aumento de casos de doença relacionada a uma determinada pandemia. Mas, com isso, a OMS também não consegue fazer um bom trabalho, não consegue desenvolver um combate, de forma mais específica, sem o auxílio de quem? Dos Estados-membros. E aí o texto continua dizendo que essa eficácia do trabalho da OMS dependerá também do grau de comprometimento do país com as recomendações que ela faz. Então, é imprescindível que as autoridades, os órgãos governamentais, junto com a conscientização da população, se unam para tentar solucionar os casos referentes a essa determinada pandemia. Muito se tem falado, nesse momento, sobre a OMS, a Organização Mundial da Saúde, mas a gente sabe que é um órgão que dá o pontapé inicial em relação à criação de medidas e estratégias para tentar solucionar, para tentar cessar essa pandemia. Mas, não depende apenas de um determinado órgão, mas sim do apoio, da colaboração e do empenho de todos os segmentos que realmente possam se unir para tentar solucionar o problema. Já o texto 4, pessoal, eu trouxe algumas informações mais específicas em relação ao nosso país, ao Brasil, tá? Tem alguns índices que vão mostrar a vocês. O número de mortes que foram confirmadas no país é um texto bem recente, tá? Bem atualizado. E também o número de casos confirmados no Brasil, para que a nível nacional a gente também possa ter esse conhecimento de como realmente anda a situação do Covid-19 no nosso país. Pessoal, é importante, tá? A gente lembrar que, quando a gente está falando de texto dissertativo argumentativo, dentro da proposta que o Enem pede, eu sempre falo muito sobre isso com vocês na sala de aula, é necessário que a gente insira no nosso texto um repertório sociocultural que nos dê condições, nos dê um suporte de desenvolver o tema de uma forma bem atual, tá legal? Então, eu sempre falo muito das séries, sempre falo muito dos filmes, dos livros, que tratam da temática a qual você está dissertando sobre ela. Então, eu trouxe aqui para vocês, e eu vou disponibilizar também para vocês alguns vídeos, algumas indicações de filmes e séries que tratam de questões relacionadas à pandemia, à epidemia, que vocês podem usar como repertório sociocultural dentro da redação de vocês. Destaco aqui quatro. Tem o filme Epidemia, de 1995, que trata também dessa questão. Tem Melania, a Última Esperança, que é um filme de 2016, Contágio, de 2011, e Vírus, de 2009. Então, tudo isso vocês podem usar, tá? Dentro da proposta de redação, cujo tema é o combate à pandemia no mundo globalizado. Além disso, pessoal, tá? Vocês também podem fazer alusão histórica a determinadas épocas em que o Brasil, em que o mundo, também enfrentou outras pandemias, tá? Em que o Brasil e o mundo também enfrentou outras situações bem parecidas ou bem próximas com a que nós estamos enfrentando no cenário atual. Tá legal? E partindo para a conclusão do nosso texto dissertativo, todos nós já sabemos que a conclusão da nossa redação exige que nós criemos uma proposta de intervenção que seja, ao mesmo tempo, completa e detalhada. E esse detalhamento, ele é feito a partir das respostas que a gente dá àquelas quatro perguntas que vocês já têm conhecimento, né? Que refere-se a quem, refere-se ao o que, refere-se também ao meio, ao modo, que é como, e para que, que é a finalidade. Então, o quem, ele está perguntando qual é o agente ou quais são os agentes que podem vir a contribuir para a solução do problema. Tá legal? O que, é o que vai ser desenvolvido, o que vai ser feito, não é? Por meio desses agentes para a solução do problema do qual você está dissertando no seu texto. O meio, o modo, é como vai ser feito e o para que é a finalidade, qual é o objetivo, tá bom? É importante que a gente não esqueça de detalhar e desenvolver de forma completa a nossa proposta de intervenção. E como exemplos de agentes, interventores, solucionadores desse tema pandemia, eu destaco alguns para vocês, entre tantos outros, que vocês também podem citar na redação de vocês. Então, começando pelos meios de comunicação, que nesse momento, não é? Vem desenvolvendo um trabalho de grande importância, não é? os meios midiátricos, tanto em relação à informação, como também à conscientização, como em relação à orientação de quais medidas a população deve e necessita tomar para garantir aí a sua segurança, para garantir a sua saúde em relação a essa pandemia. como outro também possível agente que vocês podem usar é a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Podem também usar o Ministério da Saúde, como também podem usar a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que também vem desenvolvendo aí um papel importante em relação à orientação, à conscientização de quais medidas devem ser tomadas. Então, são alguns exemplos de agentes interventores, entre tantos outros que vocês também podem citar na proposta de intervenção. De um modo geral, quando a gente fala do tema pandemia, a gente também pode inseri-lo em diversos outros assuntos, como, por exemplo, a questão da desigualdade social, a questão dos avanços tecnológicos, a questão da importância da vacinação, a questão do saneamento básico, do retrocesso na economia, agora mais do que nunca. A economia, ela passa por inferências, ela passa por transformações em relação à pandemia da qual nós estamos enfrentando, a questão também do desemprego, que também é uma realidade preocupante no nosso país e no mundo. A questão da pesquisa científica no Brasil, agora mais do que nunca, os olhares estão sendo voltados para os campos científicos, para as pesquisas, na expectativa aí de se criar uma vacina para o Covid-19. A questão também da conscientização popular, das relações familiares diante da realidade aí do isolamento, do distanciamento social, a manipulação das informações pelas mídias de massa, pelos meios media das aulas. Tá bom? Pessoal, eu finalizo deixando espaço para que vocês possam tirar quaisquer dúvidas que vocês têm na hora de produzir o texto, bem como também estarei à disposição para a correção da redação de vocês, que vocês poderão me enviar tanto por e-mail como via WhatsApp, para que eu possa realizar as possíveis e necessárias observações, orientações e correções dos textos de vocês. Tá bom? Galerinha, finalizo esta aula dizendo a vocês que o nosso compromisso, mesmo distantes, continua sendo com o seu processo de ensino e aprendizagem e que a educação não vai parar. É preciso que nós estejamos cientes de que a educação depende de cada um de nós. Façamos a nossa parte e compartilho a frase da campanha 2020 do SAI que diz Fortes para o futuro, confiantes no amanhã. Meu grande abraço a todos vocês, obrigado pela atenção, até a próxima, tchau, obrigado.